eu tô aqui menino novamente olha o dia já 25 eu tô aqui com uma nova ferramenta de trabalho canto fino o velho alagoano tá dando umas batidazinha e cantando bem o que é que vai dar no turno né que para mim não delega nada não porta tá no turno bora pai dá uma notinha para mim para ver cuida na vida chama o ferramenta menino uma hora chega lá e também pode ser de vocês aí de Pernambuco aqui dá para mim não é para vocês essa ferramenta olha então espaço aquela ferramenta lá olha cuida na vida aquela ferramenta viu que eu tô no espaço é show papai